Mensagem para um dia melhor Ou você muda as suas atitudes ou tudo se repete na sua vida. Essa é uma frase que eu ouvi e fui pesquisar a respeito disso. Porque é tão importante a gente ver dessa forma. A gente não tem que ficar gastando energia tentando mudar outras pessoas que estão convivendo com a gente. Não gaste a sua energia tentando mudar a outra pessoa. Pois é como se você estivesse despejando água em um recipiente com um buraco embaixo. É cansativo tentar mudar as pessoas que estão convivendo com a gente. Alguém da família, o seu cônjuge. É cansativo tentar mudar alguém que não quer mudar. Só porque nós queremos que a pessoa mude. Isso não quer dizer que vai acontecer. Isso não quer dizer que vai acontecer na vida. E aceitar que não podemos mudar o nosso ambiente ou as pessoas nos afasta de responsabilidades que havíamos adotado como nossas. Quando na realidade eram das pessoas ou da própria pessoa que precisa mudar no caso que você acha que essa pessoa precisa mudar. Mude o seu jeito de ver as coisas. E concentre-se em observar melhor a si mesmo. Será que essa mudança que você busca tanto para as pessoas que estão ali junto com você ou para a pessoa que convive com você será que essa mudança não precisa começar por você? É muito fácil observar os erros dos outros enquanto escondemos e negamos os nossos próprios erros. Quando nos observamos, observamos um ego. Esse ego tem qualidades que são negativas para a pessoa. E o sujeito faz de tudo para negá-las como parte de si mesmo. Ao invés de aceitá-las e modificá-las. Comece mudando a sua mentalidade. Abra sua mente para as possibilidades que podem ser reais. Autoprograma em seus pensamentos. Faça amizade com suas emoções. Você não precisa esperar a morte para ficar em paz na sua vida. Não. Você pode viver em paz hoje. Basta você mudar. Basta mudar. Não espere que os outros mudem. Porque em 99,9% das coisas, quem precisa mudar primeiro é você. Mude você mesmo, então. Ou você muda primeiro, ou tudo se repete. A frase, ou você muda, ou tudo se repete, é um verdadeiro tapa na cara da gente. É ou não é? É como se a vida estivesse dizendo, ei, acorda, vamos. Pô, se você não fizer nada diferente, vai continuar vivendo as mesmas situações, os mesmos problemas, as mesmas chatices. Pensa só, quantas vezes você já se pegou reclamando de algo que não está legal na sua vida, mas no fundo, lá no fundo, sabe que não está fazendo nada para mudar. Pois é assim que acontece. A gente reclama tanto de tantas coisas que vão acontecendo na vida da gente, mas a gente não se mexe, não faz nada para mudar. Ei, acorda! É fácil ficar na zona de conforto, mas a verdade é que a mudança é necessária para a gente crescer. Se você quer resultados diferentes na sua vida, se você quer atrair felicidade, prosperidade, boas amizades, alegrias, sorrisos, se você quer coisas diferentes, precisa agir de forma diferente. É como aquele ditado que diz se você sempre faz o que sempre fez, vai sempre ter o que sempre teve. E não muda. Então, é hora de mudar. Vamos refletir juntos agora. O que você pode mudar hoje para começar, hein? Que tal dar o primeiro passo e ver onde isso te leva? A vida é assim, cheia de possibilidades, mas elas só aparecem quando a gente se permite. Quando a gente permite através das mudanças para aprender a aceitar o que de melhor virá. Pense nisso, viu? É muito importante para você. Bom dia, que seja um dia maravilhoso. Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.